Ô louco! Fala rapaziada do canal VHD, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E como eu prometi pra vocês no episódio passado, hoje a gente vai fazer um voo de teste de uma aeronave que tá saindo zero da fábrica e mostrar tudo pra vocês, o que é feito, o que é falado e tudo mais. Então agora a gente tá chegando aqui na máquina, a gente vai sair pra um voo nela, eu vou gravar tudo, vou tentar gravar áudio, vou gravar tudo pra vocês entenderem tudo o que acontece durante esse voo, o que é testado, o que é feito com o piloto de teste e com o piloto que vai assumir a máquina e obviamente o comprador. E eu tô aqui de gaiato, aqui, caindo aqui, mostrando isso aqui pra vocês. O vendedor também. Ah é, o vendedor, ó. Queria agradecer aqui o Pedro também por essa oportunidade exclusiva que ele tá cedendo pra nós aqui. E cara, só agradecer aí por tudo, pela Airbus, pela Air de Braz, por tudo que estão fazendo, beleza? Então vamos entrar lá agora e antes de mais nada, como esse conteúdo é extremamente exclusivo, não tem nenhum outro lugar do YouTube, clica aqui embaixo, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal também e manda esse vídeo pra outras pessoas falarem olha meu, que legal, quando você chega e compra uma máquina nova, é isso que acontece, beleza? Então bora lá pro voo que vocês vão gostar bastante. Ok, eu passei no ônibus 8, já o atento é controlado, ação subiu, já apagou o fluxo. A pressão de óleo, ó, motor e também bomba de combustível. Voltar, isso é normal. Ok, 60% é serinho. Todas as luzes apagadas estão estabilizadas, ok, deixa eu ver. Ok. Tem ar-condicionado, senhor? Tem. Bom. Bela. A minha saída tava fechada, a do senhor tá aberta, senhor. Esse microfone tá muito melhor que o do 145. Tá aberta, tá armando certinho. Olha aqui. Vibração não paira nada, né? Muito bom. Cara, olha o que tem de potência na máquina ainda. E a gente tá cheião aqui. 80%, né? 80, né? 9,8 lá. É, isso é de FLI que ir juntando os três parâmetros, né? Porque a de torque ali, ó, que é o torque que a gente é potência, tá com 60. Tá bom, Sinatra, pra dar sorte, seu Júnior? Oh, que delícia. Ah, pai, isso. Tá bom. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for. All I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Tá achando ele econômico demais a conta. É, nós juntamos aqui, no caso, juntamos em PMC, né? Então, aqui você tem um cálculo. Vamos mostrar aqui pra você, ó. Aqui, se você colocar aqui em PMC, a gente faz sempre esse cálculo. Esse aqui seria o máximo dele, ó. PMC, limite máximo da parte amarela. Ele tem que fazer power check, né? É. Se tiver que roda um power check, pra você ver. Quem que sabe? Então, aqui, tá, então, essa... Mesmo assim, a minha aqui já estaria quase a 200, 190, 200. É, aqui são quilos, ele tá calibrado em quilos. Ah, verdade. Então, pode ser isso. Então, vai dar mais ou menos uns 200 litros, mais ou menos. É, então aí. Entendeu? É. O seu, se tiver habilitado em litros, então é um pouquinho mais. Mas essa aqui, então, de uns 160, 160 quilos, aproximadamente. É... É, pela quantidade de combustível e o rente disponível, ok? É, entendeu? Foi. Em litros, vai dar um pouquinho, um pouquinho mais. Usar uns 200, mais ou menos. Ah, então esse aqui é o PMC dele, ó. A velocidade dele é a mesma, Jovaninho? Sr. Júnior, aparentemente sim. Nós estamos aqui, ó, 120 de indicado aqui. O outro helicóptero que você tinha era um B-3R também. É o mesmo, é? É, o mesmo. Tem é o mesmo. É, o mesmo. Não tem... Aparentemente sim. Não tem nenhuma alteração, assim, externa. Por exemplo, se eu tivesse coisas externas, um flutuador, por exemplo, aí sim, ele poderia variar a velocidade, mas não é o caso, então ele tem tudo igualzinho, vai mudar. Vem uma mulher chorando, quis saber qual a razão, boiadeiro veio tá, que veja a cruz no estragão. Inaugurado, ó. Inaugurado. Estreou, né, Sr. Júnior? Pronto. Primeiro de muitos voos. Amém. Vai em segurança, Sr. Júnior. Deus te abençoe sempre. Amém. Abençoe a sua família e quem entrar aqui dentro. Amém. Aguardado, em paz, tranquilo. Bom, rapaziada, esse aí foi o voo com o H125, né? Cara, não tenho o que falar de uma máquina nova dessa. Nunca tinha voado um esquilo novo, novo, que acabou de sair da linha de montagem desse jeito. A experiência ali de estar com o piloto da fábrica ensinando, falando os pontos, como é que funciona o piloto automático, assim, assado, como é que dá pedal e tudo. Muito legal, muito legal mesmo. Bom, rapaziada, esse aí foi o voo que a gente fez com o H125. Espero que tenha ficado claro, como vocês viram aí, a gente foi passado muita informação, foi falado muita coisa. Foi explicado em relação ao piloto automático, que faz curva, se é o piloto automático nos dois eixos, se é o treino nos três eixos. Explicou tudo, parte de aviônica ali, ele explicou tudo para o piloto. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, não tenha ficado maçante, mas deu para curtir um pouquinho o voo e tudo mais. Bom, rapaziada, depois desse dia maravilhoso, desse voo aí com o H125, chega aqui, faz a recepção, faz tudo. Agora a gente vai ter um almoço. Uma oportunidade incrível, agradeço o dono da máquina por ter aberto essa oportunidade para a gente. Agradeço o Jovanil, que é meu grande amigo aí, que me convidou para estar aqui. Agradeço demais o convite dele e agradeço também o Pedro da Airbus, que sempre está me dando a maior moral do mundo para estar aqui. O que está dentro do alcance dele, ele faz para a gente estar perto das aeronaves da Airbus e passar essa experiência não só para vocês, mas para todo tipo de pessoa, desde os caras que têm esses equipamentos, como os caras que sonham em ter, quanto os caras que sonham em pilotar. Então é muito gratificante para mim, agradeço todas as pessoas que estão envolvidas. E agradeço também a Elie Braz por fazer equipamentos tão legais como esse aqui no nosso país. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar um likezinho também aqui embaixo. e se inscrever no canal também, assim a gente consegue soltar cada vez coisas mais legais para vocês, beleza? Tamo junto e é nóis, não esquece de curtir. Em outras palavras... Em outras palavras... Eu amo... O que foi me?